Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Você já deve saber que o governo tomou algumas medidas para liberar recursos. Para um grupo, por exemplo, como os trabalhadores, o governo liberou aí o saque do FGTS de até mil reais. E aí, nesse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você, você vai poder entender como é que vai ser feito esse novo saque do FGTS de até mil reais, quem vai poder fazer e qual a data desses pagamentos, ok? Mas o governo também estabeleceu uma outra medida que vai alcançar, por exemplo, você que não tem conta do FGTS e que talvez esteja até também com o nome sujo. Pois é, é isso mesmo. O governo estabeleceu aí um empréstimo que vai ser feito pelo Caixa Tem de até mil reais e também tem um empréstimo para outro grupo de pessoas de até três mil reais. Aí, nesse vídeo, o que eu vou explicar para você? Eu vou explicar quem tem direito a esse empréstimo de até mil reais e quem tem direito a um empréstimo de até três mil reais e vou fazer para você quatro simulações, ok? Se você, por exemplo, desejar pedir 500 reais em 18 meses, quanto é que você vai pagar de juros? Ou se você pedir 500 reais em 24 meses, quanto você vai pagar de juros? Ou se você pedir mil reais também nesses dois meses, quanto você vai pagar? E para você que desejar 2 mil reais e 3 mil reais também no mesmo prazo, de 18 meses e 24 meses? Para que você tenha uma noção e também saber se vale a pena ou não para você. E aí, ao final, eu vou explicar como solicitar e quando você vai poder fazer essa solicitação desses empréstimos, ok? Mas antes, eu quero compartilhar com você uma mudança que vai acontecer aqui nesse cenário. Algumas pessoas têm falado, doutor, o quadro é muito pequeno. Compre um quadro maior. Então, ouvindo vocês, eu comprei um quadro bem grande. Deixa eu pegar ele aqui. Ele é muito grande mesmo. Olha só o tamanho do quadro. Ele nem cabe ainda direito nessa tela. Olha só o tamanho dele. E aí, você deixa aí para mim nos comentários se esse quadro fica branco mesmo ou se eu coloco a película preta. E aí você diz aí, doutor, não, eu prefiro a película preta para manter o padrão. Ou doutor, não, escreve o quadro branco, que é melhor. Deixa eu guardar ele aqui rapidinho. Só um instante. Ufa, o quadro é muito grande e dá um pouquinho de trabalho. E aí, coloca a película preta ou deixa mesmo no quadro branco normal? Mas então vamos lá responder isso aqui para você. Primeiramente, quem tem direito a fazer o empréstimo de até mil reais e também o empréstimo de até três mil reais. O empréstimo de mil reais é para pessoas físicas, ok? Também, pessoas físicas. E vai valer até para quem esteja com o nome no Serasa. SPC Serasa. Olha, algo interessante. Se você vai tentar tirar um cartão de crédito e não consegue limite porque o seu nome está no SPC Serasa, seus problemas acabaram. O governo acabou de liberar o empréstimo de até mil reais para pessoas físicas que estejam, mesmo com o nome sujo no SPC Serasa, né? Esse negócio não soa muito bem. E aí, qual a sua opinião do governo emprestar dinheiro para quem está endividado, né? Deixa aí nos comentários para mim a sua opinião. E o empréstimo de até três mil reais para quem é MEI, ok? Para você que é MEI, o empréstimo de até três mil reais. E para você que é pessoa física, que pode, por exemplo, estar também com o nome sujo, você consegue o empréstimo de até mil reais. Eu só espero que não seja aquela mesma coisa que quando o governo estabeleceu aquele empréstimo lá pelo caixa tem, que pouca gente conseguiu fazer, né? E se você conseguiu fazer, deixa aí para mim nos comentários. E aí, então, vamos lá. Ah, doutor, ok. Eu já sei que eu quero fazer um empréstimo de mil reais. A taxa, para quem é pessoa física, é de um... Até a partir de 1.95, ó. É a partir, viu? E para MEI, é a partir de 1.99% ao mês, ok? Então, vamos lá. Eu fiz aqui algumas simulações para você. Para você que deseja, por exemplo, pedir 500 reais em 18 meses, você vai pagar as parcelas de 33 reais e 20 centavos. As parcelas. E os juros, você vai pagar, ao final de tudo, 97 reais e 60 centavos. Tá ok? Agora, se você desejar pedir 500 reais em 24 meses, aí você vai pagar as parcelas de 24 reais, 26 reais, perdão, e 29 centavos. E vai pagar, ao final de juros, 130 reais e 96 centavos. Ok? Agora, doutor, não. Eu quero fazer mil reais, porque é até mil reais, tá bom? E aí, eu quero fazer mil reais em 18 meses. Quanto é que fica, doutor? Mil reais em 18 meses, você vai pagar. Vai pagar parcelas de 66 e 41 centavos. E vai pagar juros de 195 reais e 38 centavos. Agora, se você desejar mil reais em até 24 vezes, você vai pagar juros, parcelas de 52 e 57. E juros de 261 reais e 68 centavos. Aí, talvez você pergunte assim, doutor, por que que em 18 meses eu pago só de juros 195 e em 24 meses eu pago 261? É maior, mas a parcela é menor. Preste sua atenção. Quanto menor a parcela, maior os juros. Ok? Por que que isso está acontecendo, doutor? Quando você aumenta o prazo, você está diminuindo o valor da parcela, mas você está demorando mais tempo para pagar. Então, por isso, os juros é maior. Sabe aquela história de parcelinha e prazão? Pois é, quanto menor a parcela, em maior o prazo, pior para você. Tá bom? Então, você já vai saber que 3 mil reais, por exemplo, para quem é MEI, que vai pagar na taxa de 1,99, se você pedir 24 vezes, a sua parcela será menor. Mas o juros será maior. Então, por exemplo, aqui o MEI, por exemplo, vou pedir 3 mil reais emprestado, doutor. Parcela de 158,43 reais e juros de 802,32 reais. Ok? Ah, não, doutor, eu quero pagar uns juros menor. Então, se você quer pagar uns juros menor, você tem que diminuir o prazo e diminuindo o prazo, você aumenta o valor da parcela. Então, em 18 meses, fica uma parcela de 199,93 e os juros de 598,74. E aí, até o momento, você está entendendo isso aqui? Quanto menor o prazo, maior o valor da parcela e menor os juros, tá bom? Os juros sempre serão maiores quando o prazo for maior. E aí, para você, pediria 500 reais de empréstimo ou mil reais? Ou você é MEI e daria para você pedir 2 mil ou 3 mil reais seria suficiente para você? E aí, para finalizar as simulações e depois eu explicar como solicitar e quando solicitar, você pedindo 2 mil reais em 18 meses, o valor da parcela é de 133,29 reais e o juros total, 399,22 reais. Se você pedir em 24 meses, você já sabe que o valor da parcela é menor, 105 e 62, mas o juros é maior, 534 reais e 88 centavos. Por que o juros é maior? Porque o prazo aumentou, ok? Então, essa é a nossa simulação aqui. Agora, como solicitar e quando solicitar? Para você que é pessoa física, vou até botar aqui, Você vai solicitar pelo famoso Caixa Tem, ok? Então, você vai fazer pelo Caixa Tem, quem é pessoa física, ok? Quem é MEI vai solicitar onde? Na agência da Caixa Econômica, ok? Quem é MEI solicitar na agência. A partir de quando, doutor? A partir do dia 28 de março, ok? A partir do dia 28 de março, você que é pessoa física, pelo Caixa Tem, e aí você vai ter que fazer o quê? Atualizar o app, ok? Você vai atualizar o app, aí você vai tirar uma selfie e informar a sua renda. E aí, preste atenção, isso vai passar por uma avaliação do seu perfil. Agora, eu fico me perguntando, Se o empréstimo é até para quem está com o nome no SPC Serasa, vai avaliar o quê? Eu não entendi. Ah, está no SPC. Não, não, eu não estou conseguindo entender. Libera ou não libera? Não, eu estou dizendo que é para liberar. Mas por que eu vou avaliar, então? Não precisava nem avaliar. Era para liberar logo para todo mundo, né? Eu acho, né? É complicado esse negócio. Mas vamos lá, continuando aqui. E aí, para você que é MEI, você vai na agência. Você terá que levar alguns documentos, como os documentos pessoais. Documentos pessoais. E também da empresa, ok? E você precisa ter, olha só, mais de um ano de faturamento. Então, não adianta. Ah, doutor, eu vou abrir o MEI agora para pegar esse empréstimo. Não, tem que ter mais de um ano de faturamento, ok? Então aí, essa é a explicação, as simulações para você. Agora, uma opinião minha a respeito dessa liberação aqui de empréstimo, até para quem está endividado. Isso é ruim por quê, doutor? Porque quando o governo injeta dinheiro com a inflação que já está alta, ele está dizendo assim para o mercado. Olha, mercado. A inflação está alta, vai aumentar um pouco mais para dificultar essas pessoas a terem acesso ao crédito. E aí, tudo bem. Então, o mercado vai e baixa os juros, ok? Mas quando o governo injeta dinheiro, o que ele está fazendo? Está incentivando a inflação a aumentar um pouco mais. Então, mesmo que você receba aí o empréstimo, não, você não vai sentir muito. Por quê? Porque o preço vai aumentar, o preço das coisas vai aumentar, porque o governo está injetando dinheiro. O ideal era não fazer essas liberações para que não pudesse inflacionar ainda mais o mercado. O ideal era liberar a cota do PIS, que já está lá. O ideal era pagar o PIS, que também já está lá, ok? Não são recursos novos entrando no mercado. E aí, a inflação vai subir um pouco mais e o negócio vai ficar mais complicado. Mas é isso aí. E aí, você vai fazer algum empréstimo ou nem pretende triscar nisso? Um grande abraço, doutor Equilibrio e até o próximo vídeo.